Fala pessoal, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Docker, tá? Nos próximos dias a gente vai fazer um projetinho full stack, onde a gente vai criar o nosso back-end, criar o front-end, vai fazer a integração dos dois, e a gente vai utilizar Docker. Por isso eu resolvi trazer primeiro esse vídeo aqui de introdução ao Docker, pra quem não conhece, passar a conhecer aí, pra quem já conhece, estão revisados nos conceitos aí que a gente vai utilizar no decorrer do nosso próximo projeto aí full stack, beleza? Eu vou fazer uma breve explicação aqui pra vocês do que é o Docker, qual o problema que ele se propõe a resolver, mas ainda nesse vídeo a gente vai praticar bastante, vamos subir aí os nossos containers, vamos criar nossas próprias imagens personalizadas, então fica tranquilo que a gente vai praticar bastante nesse vídeo, beleza? Bom, primeiramente, pessoal, o que é o Docker, né? O Docker é uma plataforma open source, né, de código aberto, que facilita a criação e a administração de ambientes, né? Com o Docker a gente consegue empacotar uma aplicação, ou então um ambiente específico, dentro de um container, beleza? Esse conceito de container pode ser que fique meio abstrato, mas no decorrer desse vídeo vai ficar bem mais nítido pra vocês, beleza? Não se preocupe, que a gente vai passar por isso mais vezes. Então vamos falar um pouco sobre o problema, né? Então você tá lá na sua máquina, você cria a sua aplicação lá, React, com o Node 16 instalado na máquina, a sua aplicação vai consumir lá um backend, e esse backend vai utilizar o MySQL na versão 5.7. Então você tem o Node 16 instalado na máquina e o MySQL 5.7 instalado na sua máquina também, que você instalou, configurou lá as senhas e tudo mais, beleza? Você lá rodou o seu projeto, show de bola, o projeto tá funcionando e você trabalha em equipe, né? Então a sua equipe precisa rodar o seu projeto também. Então você sobe lá o repositório do seu projeto pro GitHub e esse carinha aqui vai lá e clona, beleza? Na hora que ele vai executar o seu projeto, quebrou tudo, não executou, não funcionou como tinha que funcionar. Aí o cara vai lá e manda mensagem pra você, pô, o projeto aí tá tudo errado, não funciona, tentei rodar aqui, não funcionou. E você vai lá e diz pra ele que na sua máquina funciona, né? Então qual que é o problema, né? Acontece que ele tá usando versões aqui diferentes, né? Pro Node, pro MySQL, e por algum motivo, sua aplicação não funcionou com essas versões aqui. Então ele teria que desinstalar e instalar novamente nas mesmas versões que você. Agora imagina que você tem um projeto maior que tem várias outras dependências aqui. O cara vai ter que desinstalar todos e ficar instalando nas mesmas versões que você. E assim o outro membro da sua equipe também vai ter que fazer a mesma coisa. Então isso se torna muito custoso e meio inviável, né pessoal? E como que a gente consegue resolver esse problema, né? Utilizando o Docker. Então quando a gente estiver trabalhando com Docker, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai estar trabalhando na sua aplicação React, porém ao invés de ter instalado na sua máquina o Node 16 e o MySQL 5.7, você vai apenas subir dois containers, né? Um container pra rodar o Node e outro container pra rodar o MySQL 5.7. E você não precisa ter nenhum desses instalados na sua máquina. Claro, só precisa ter o Docker instalado na máquina pra ele poder subir os containers. Inclusive você consegue empacotar todo esse ambiente aqui que você montou na sua máquina em um arquivo de configuração e passar todas essas informações juntas, empacotadas pra outras pessoas poderem executar o seu projeto. E assim com uma linha de comando só, ele consegue subir sua aplicação, subir todos os containers que ela precisa pra poder executar corretamente, beleza? E assim seus companheiros aqui de equipe não vão ter que estar desinstalando da máquina deles e instalando MySQL ou qualquer outra coisa que seja. Vão ter que ter apenas o Docker instalado e subir os containers que a sua aplicação precisa pra rodar. Então beleza, show de bola, né? Mas como é que eu faço então pra rodar um container? Como é que eu faço pra criar um container? Eu não sei nem o que é container. Como é que eu faço pra rodar um container com Node? Beleza? É muito simples, pessoal. Basicamente a ideia é a seguinte. Vocês vão ter aqui uma imagem base. A partir dessa imagem vocês vão criar um container. Imagina o seguinte. Quando a gente quer fazer um pendrive bootável do Ubuntu, por exemplo, a gente vai lá no site do Ubuntu e baixa uma imagem ISO do Ubuntu. Então aqui a gente pega essa imagem ISO e a partir dessa imagem ISO, um único arquivo, a gente consegue criar um pendrive bootável do Ubuntu, né? E não só um, né? A gente consegue com esse mesmo arquivo ISO aqui, onde tem a imagem do Ubuntu, a gente consegue criar vários e vários pendrives bootáveis. Aqui funciona da mesma maneira, pessoal. Então a partir de uma imagem, por exemplo, aqui eu tenho a imagem do Node, a gente consegue criar vários e vários containers pra rodar o nosso Node, beleza? Então aqui, se você for perceber bem, você tem uma imagem ISO do Ubuntu. Quando você cria um pendrive bootável e abre lá, acessa lá o pendrive, né? Ele tem vários arquivos lá dentro necessários pra rodar o Ubuntu, beleza? Aqui funciona basicamente da mesma forma. Então você tem a imagem do Node. Ao executar essa imagem pra criar um container, dentro do container vai ter todos os arquivos necessários, todas as configurações necessárias pra rodar o Node, beleza? A gente consegue, inclusive, criar imagens personalizadas, né? No caso aqui, a gente tá rodando uma imagem do Node, mas a gente pode criar uma imagem da nossa própria aplicação e criar um container pra rodar a nossa aplicação. Já a gente vai praticar um pouco isso aqui e vamos ver tudo isso aqui acontecendo na prática. Porém, tem um detalhe que eu queria falar pra vocês logo, né? Como é que a gente consegue se conectar ao container? O que que acontece, pessoal? O container, ele vai ficar lá rodando em um ambiente isolado. Então, por exemplo, pense na seguinte situação. Você tem uma aplicação lá, beleza? Que você abriu lá no browser, clicou lá no botão e esse botão vai consumir lá um back-end que vai buscar dados no MySQL, né? E o seu back-end vai tentar se conectar no MySQL através da porta 3306. 3306 é a porta padrão do MySQL, tá, pessoal? Mas não se preocupem com o número aqui, propriamente dito, beleza? Então, o seu back-end vai tentar lá acessar a porta 3306 pra tentar se conectar no MySQL, beleza? Então, ele vai lá na sua máquina e tenta se conectar na porta 3306 e dá erro. Ele não consegue se conectar no MySQL. Mas o que que tá acontecendo, né? Você subiu lá um container do MySQL, mas o seu computador não consegue se conectar no MySQL. Então, o que que tá acontecendo aqui? Acontece que a gente tem que fazer essa ligação aqui entre as portas, né? Fazer o bind das portas. Então, como eu falei, o container, ele é um ambiente lá isolado. Então, você tem que pedir pra o container expor uma porta pra você ter acesso, né? Então, eu coloquei aqui até um quadradinho pra simbolizar uma portinha. Então, o container tá totalmente fechado, mas a gente configura lá. Então, a gente abre uma porta, no caso, a porta 3306 do container, pra que a nossa máquina consiga se conectar com essa porta e acessar aqui o container, beleza? Então, o que que vai acontecer? Depois que a gente faz essa ligação entre as portas, esse bind entre as portas, quando a nossa aplicação tentar se conectar e acessar a porta 3306 da nossa máquina, ela vai ser redirecionada automaticamente pra porta 3306 do container, beleza? Então, no fim das contas, o que vai acontecer é que a nossa aplicação vai se conectar lá diretamente com a porta 3306 do container e vai conseguir utilizar tranquilamente o MySQL. E aqui não precisa ser a mesma porta, beleza? Então, no caso, eu poderia fazer o bind da minha porta, por exemplo, 3002 aqui. Então, quando a minha aplicação fizer uma requisição pra porta 3002, a minha máquina aqui já vai redirecionar ela diretamente pra porta 3306, que o container liberou pra gente, vai funcionar da mesma maneira. Mas, se no caso a minha aplicação continuasse aqui na 3306, não ia conseguir funcionar, porque na minha máquina, a porta 3306 não tá disponível pra mim acessar o MySQL. Tá disponível aqui a porta 3002, que tá conectada aqui com a porta do container. Então, a gente precisa fazer essa ligação aqui entre as portas da minha máquina com as portas do container, beleza? Isso aqui vai ficar bem mais claro, é bem simples, não precisa se preocupar. Vai ficar mais claro quando a gente fizer aqui na prática, beleza? Então, chega de teoria, né? Então, chega de falar. Vamos lá praticar um pouco tudo isso que a gente viu aqui. Eu vou entrar no meu VS Code. Eu tenho uma pasta vazia aqui. Eu vou utilizar o terminal do VS Code, mas você pode fazer rodar tudo no terminal normal do seu computador. Eu vou rodar aqui no terminal do VS Code, porque a gente vai fazer algumas coisas aqui na pasta do projeto depois, beleza? E detalhe, eu vou estar utilizando aqui duas extensõezinhas interessantes, que eu recomendo muito que vocês instalem aí também. No caso, essa aqui do banco de dados e essa outra aqui do Docker. Olha só, aqui tá aqui o nome delas. Então, é esse Database Client e essa extensão do Docker, que vai facilitar bastante para a gente visualizar os nossos containers, beleza? Por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui na extensão do banco de dados e vou tentar me conectar com o MySQL. Para quem já trabalhou um pouco com o MySQL, essa extensão é a mesma coisa que a gente está utilizando ali, por exemplo, o MySQL Workbench, onde a gente consegue se conectar no MySQL e criar banco de dados, as tabelas, enfim. Eu vou utilizar essa extensão porque ela é bem mais simplificada. Para questões didáticas, ela é bem mais interessante porque não tem tantas funcionalidades assim que a gente não vai utilizar. Então, eu vou clicar aqui na minha extensão. Eu vou clicar aqui no botão de criar uma conexão e eu vou tentar me conectar com o MySQL, beleza? Então, eu vou clicar aqui. Deixa eu fechar isso daqui por enquanto para a gente ter mais visibilidade aqui. Beleza, essa é a carinha da extensão e aqui a gente passa algumas informações para a gente se conectar com o banco de dados. Então, o host vai ser 127.0.0.1 que é o localhost. O username, que o meu usuário, vai ser o root mesmo. A porta vai ser 3306 que é a porta padrão aí, default do MySQL, beleza? E a senha, eu vou colocar root aqui. Vou tentar me conectar. Vamos lá, clicar aqui. Olha só, deu erro de conexão. Ele não conseguiu se conectar aqui no localhost 3306. Por quê? Porque eu não tenho o MySQL instalado na minha máquina. Eu não tenho como ele se conectar no MySQL se o MySQL não existe na minha máquina. Mas como a gente viu, a gente não vai instalar o MySQL na máquina. A gente vai apenas subir um container com uma imagem do MySQL para a gente conseguir utilizar o MySQL tranquilamente, beleza? Então, como é que a gente vai poder fazer isso aqui, pessoal? Como eu falei, a gente vai executar um container com uma imagem do MySQL. Mas onde é que a gente encontra essa imagem? Por exemplo, na imagem lá do Ubuntu que você precisa baixar para criar um pendrive voltável, você vai lá no site do Ubuntu e baixa essa imagem ISO, beleza? Aqui no Docker, a gente tem o Docker Hub que é onde ficam várias, várias, várias imagens no repositório oficial do Docker, beleza? E lá vocês conseguem encontrar várias imagens para executar. Então, eu vou entrar aqui. O Docker Hub tem essa carinha aqui. Você pode criar um conto, mas não é necessário. Aqui, por exemplo, eu quero rodar uma imagem do MySQL. Então, eu posso pesquisar por MySQL, beleza? Aqui tem várias, tá? Mas aqui, ó, tem a imagem oficial, né? Tem algumas imagens que tem um selinho aqui oficial do Docker, beleza? Então, eu vou nesse primeiro aqui do MySQL e aqui você pode ver que ele já dá um comando aqui, ó, Docker Pool MySQL para você baixar a imagem para o seu computador, beleza? Da mesma forma que você baixa lá a ISO do Ubuntu. Mas ignora por enquanto esse comando aqui. Aqui eles trazem algumas referências e em algum lugar aqui ele traz como que você executa essa imagem do MySQL, né? Com o Docker, beleza? Para você subir um container com essa imagem. Então, ele traz aqui até o comando aqui. A gente vai utilizar esse mesmo comando, mas eu vou passar por ele para mostrar para vocês o que essas flags aqui significam, beleza? Eu só quero mostrar para vocês que aqui dentro do Docker Hub você encontra praticamente tudo que você quiser, né? Quer rodar uma imagem do Node? Pesquisa aqui o Node, né? Vai ter lá... Quer rodar o Ubuntu? Uma imagem do Ubuntu? Está aqui. Vocês conseguem encontrar todas as imagens, todas as informações necessárias para rodar elas aí. Vou voltar aqui para o meu VS Code. E só lembrando que vocês precisam ter o Docker instalado na máquina de vocês. Para fazer a instalação no Linux é bem tranquilo. E para quem usa o Windows e Mac também possui o Docker para desktop que também é bem tranquilo de fazer a instalação. Então, eu não vou passar por isso aqui, mas dá uma pesquisadinha aí que em cinco minutinhos vocês conseguem instalar o Docker na máquina de vocês, beleza? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Continuando. Eu quero subir um container com a imagem do MySQL, beleza? Eu quero rodar o MySQL em um container para eu poder utilizar aqui na minha máquina. Então, a gente vai rodar o seguinte comando. Docker run para executar. Aí você pode, não é obrigatório, mas você pode passar uma flag, traço, traço, name para dar um nome a esse container, beleza? Eu vou chamar ele de MySQL container, por exemplo. Pode ser o nome que você quiser. E agora, pessoal, aqui no MySQL eu preciso configurar a minha senha do usuário root, né? Vocês podem ver aqui que no Docker Hub, olha só, MySQL, ele já diz aqui que você precisa passar aqui, ó, a senha do usuário root, né? Para poder ter acesso. Isso é coisa do MySQL, não são todas as imagens que vai ter essa mesma configuração aqui, beleza? Então, dependendo da imagem que você vai rodar, ela vai precisar de umas configurações diferentes, mas vai estar tudo na documentação aí. Então, aqui no caso do MySQL, eu preciso passar uma variável de ambiente para setar a senha do meu usuário root. Quando a gente vai passar variáveis de ambiente, a gente utiliza a flag "-z", beleza? Então, eu vou passar a variável MySQL root password para setar a senha do meu usuário root, que eu vou estar igual a root também, tá? Aqui a senha eu escolho. Então, eu vou colocar a root também, beleza? Show de bola. E agora, vamos fazer só um teste aqui. Então, depois aqui é só a gente especificar qual a imagem que a gente quer rodar, beleza? Tem mais alguns detalhes, mas vamos fazer assim por enquanto. Já vocês vão entender. Então, eu vou rodar aqui a imagem do MySQL. Se você quiser uma versão específica, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente estava rodando na aplicação uma imagem do MySQL 5.7. Então, se você quiser especificamente o MySQL 5.7, basta passar aqui dois pontos e a versão 5.7, beleza? Vamos deixar desse jeito aqui. Vou dar um Enter para ele executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele disse aqui que não conseguiu encontrar a imagem do MySQL localmente, ou seja, você não tinha essa imagem baixada na sua máquina. Então, ele vai baixar essa imagem lá do Docker Hub, beleza? E aqui, ele vai passar por todas as etapas e baixar essa imagem aí na nossa máquina, beleza? Depois de baixar, ele vai executar o nosso container rodando aquela imagem. Beleza, então, pessoal. Ele acabou aqui. Percebam que ele travou aqui o meu terminal, né? Ele está executando aqui. Então, para a gente poder mexer, eu vou criar outro terminal aqui. Mas já a gente passa por esses detalhes aqui, beleza? Então, eu vou aqui criar um novo terminal e agora a gente consegue visualizar os nossos containers. Como? A gente pode rodar aqui, por exemplo, o comando docker ps para ele listar os nossos containers ativos. Então, eu vou dar um enter aqui. Olha só. Deixa eu afastar aqui para ter um pouco mais de espaço. Está aqui. Ele trouxe informações sobre o nosso container. Então, ele trouxe o ID do container. Ele diz a imagem que a gente está rodando. Ele diz aqui quando que foi criado. O status, né? Então, ele está up a 55 segundos. Então, está rodando a 55 segundos. E traz aqui também as portas. Essas portas têm um detalhe. Como é que a gente passa por elas? Também aqui tem um nome, né? Que a gente deu lá. MySQL Container, beleza? A extensão aqui do Docker é muito interessante porque a gente consegue visualizar isso aqui fora do terminado. A gente consegue ver os containers rodando. Então, eu vou clicar aqui para executar. Percebam aqui, então, que ele já lista as imagens que a gente tem na nossa máquina. Então, a gente tem uma imagem do MySQL e aqui a gente tem o container rodando, beleza? Traz aqui até o nome que a gente deu. Então, ela facilita bastante na hora da gente visualizar o que é que está acontecendo. Se eu quiser, então, pessoal, parar esse container, como é que eu faço? É simples. Então, para rodar, a gente usou o Docker Run, beleza? Então, para parar, a gente vai usar o Docker Stop. E aqui a gente pode passar tanto o nome do nosso container quanto o ID. E aqui, detalhe no ID é que não precisa digitar todo o ID, beleza? Basta digitar o começo ali que ele já vai identificar o restante do ID. No caso, eu vou botar um D3, já que a gente só tem um container que começa com esse ID, ele já vai identificar e já vai conseguir parar o nosso container, beleza? Tanto é que se eu dou agora um Docker PS para listar os nossos containers, ele não vai trazer nenhuma informação porque o nosso container está parado. Ele não foi removido, tá? Ele só está parado. Tanto é que se a gente rodar um Docker PS menos A para listar todos os containers, ele vai trazer aqui o nosso container. Porém, o status agora ele está parado a 18 segundos, beleza? E aqui na extensão a gente consegue visualizar também que agora ele está parado aqui. Então, vamos lá. Vamos iniciar esse container de novo e vamos tentar fazer a nossa conexão com o banco de dados, né? Então, eu posso vir aqui docker start e colocar o ID do nosso container que era D3 ou eu posso vir aqui pela extensãozinha também, clicar com o botão direito, e clicar em start, beleza? Tanto faz. Eu vou fazer aqui pelo terminal, mas no decorrer a gente vai trabalhar mais com a extensão, beleza? Então, eu vou dar um docker ps menos A para a gente ver aqui as informações do nosso container. Então, está aqui o ID dele e vou dar um docker start D3 que é o começo aqui do ID, beleza? Então, beleza, ele já executou aqui para mim e aqui vocês já podem ver que ele está rodando, beleza? Então, a gente já tem uma SQL rodando aqui no nosso container. Então, vamos tentar fazer a conexão aqui com o banco de dados, beleza? Deixa eu fechar aqui esse terminal. Então, aqui vai ser a mesma coisa, né? Local host, o username vai ser root, a porta é 3306, né? Vocês podem ver aqui com as informações do nosso container, por exemplo, docker ps, a porta que ele está rodando, né? 3306. Então, tranquilo, né? Está na porta, a gente basta colocar aqui a senha agora, que é aquela senha que a gente definiu na hora de rodar o container, né? Que eu coloquei como um root. Tentar conectar aqui agora. Ó, mas deu erro de novo. O que aconteceu, então? Lembra desse detalhe aqui, pessoal, da porta, na nossa máquina, não tem nenhum mais que ele executando aqui na porta 3306, né? A gente precisa fazer essa ligação entre a porta da nossa máquina e a porta do container, beleza? O container aqui, ele expôs a porta, mas a gente precisa fazer essa ligação para que a nossa aplicação consiga se conectar aqui na porta do container e não da porta da nossa máquina, beleza? Então, eu vou voltar aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou parar esse container, aí aqui eu posso parar aqui pela extensão mesmo, parar, beleza? Eu vou limpar aqui o terminal. A gente pode, inclusive, remover esse container, tá? Que a gente vai subir um container novo com a configuração nova. Perceba que é muito simples, né? Caso a gente erre alguma coisa na configuração, basta subir um container de novo. Eu tenho que desinstalar e baixar a coisa de novo, beleza? Então, eu posso remover ele por aqui ou então eu posso dar um docker rm e yg, beleza? Então, acho que é de 3, aquele começo, e tá aqui, fechou. Vocês podem perceber que até sumiu aqui, esse container não existe mais. Mas percebam que a nossa imagem do MySQL ainda tá aqui. Então, a gente não vai precisar mais baixar ela do Docker Hub pra executar um container como a SQL, beleza? Basta a gente usar aquele comando pra subir o container de novo. Então, vamos lá. Vamos usar um docker run. Eu vou colocar um name aqui de MySQL mesmo, beleza? Eu vou colocar a variável de ambiente, então, traço é MySQL root password. Vou colocar a senha como um root, beleza? E aqui é que mora aquele detalhe. A gente precisa fazer a ligação entre as portas, né? Se eu quero definir as portas, eu coloco a flag menos p, beleza? E aqui, primeiro, eu digito a porta da minha máquina. Então, eu quero que a porta 3306 da minha máquina se conecte com a porta 3306 do container. Então, é isso aqui que a gente faz. É simples assim. Então, aqui poderia, como eu já tinha falado, a gente poderia bindar qualquer porta, tá? Então, a porta 1233 da minha máquina vai se conectar com a 3306 do container. Então, quando eu fosse conectar aqui no banco de dados, eu teria que passar aqui a porta 1233, beleza? Mas eu vou deixar igualzinho aqui mesmo. Então, a porta 3306 da minha máquina vai estar bindada aqui com a porta 3306 do container. E aqui, eu vou passar uma flag menos d que é para rodar em background. Lembra que quando a gente executou isso daqui, ele travou o terminal para a gente? Então, passando essa flag menos d aqui, ele vai rodar em background, beleza? E vai liberar o terminal para a gente. É para isso que serve. Então, beleza. Definido isso, agora a gente só precisa definir a imagem que a gente vai rodar. Aqui, no caso, é a imagem do MySQL 5.7, beleza? Vou dar um enter para rodar. Olha só, percebam que foi muito mais rápido, né? Porque a gente já tem a imagem aqui. Então, ele não precisou baixar de novo e já executou o container aqui para a gente. E percebam que ele ficou aqui em background, né? Ele só retornou a hash aqui para a gente. Então, ele executou e liberou aqui o terminal para a gente de novo. E aqui na extensão, vocês conseguem ver que ele está rodando, beleza? Então, será que agora a gente consegue conectar no MySQL? Vamos lá. Aqui já está tudo certo. Root, a porta é essa mesmo e a senha é root, tá? Então, eu vou tentar me conectar agora. Beleza? Se eu clico aqui em connect, está lá. Conexão feita com sucesso. Beleza, pessoal? Show de bola. A gente consegue utilizar o MySQL que está rodando no container. E aqui a gente consegue, então, não tem nenhum banco de dados nessa conexão. A gente consegue criar banco de dados aqui, trabalhar normalmente como se a gente estivesse trabalhando com o MySQL instalado na nossa Mac. Então, eu vou executar essa query aqui. Olha só, ele criou um banco de dados aqui para mim. Show demais. Muito simples utilizar o MySQL com o Docker. Beleza, pessoal. Aqui a gente rodou um container com o MySQL, com a imagem do MySQL que a gente baixou lá do Docker Hub. Mas e se eu quiser criar uma imagem personalizada para a minha aplicação? Como é que a gente pode fazer isso? É bem interessante também, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui na pasta do projeto e eu vou deixar aqui o MySQL rodando, não tem problema nenhum. Então, aqui na pasta do nosso projeto, eu vou abrir aqui o terminal e eu vou iniciar uma aplicação React, tá? Só para a gente testar. Eu não vou fazer nada. Eu só vou iniciar essa aplicação React. Então, eu vou utilizar aqui o npx create react app. Porque eu já estou na pasta onde eu quero. Então, eu vou criar uma aplicação React aqui para a gente ver. Beleza, ele vai baixar tudo aí. Ali eu vou dar uma acelerada aqui porque essa parte demora um pouco. Beleza, então ele terminou aqui. Como vocês podem ver, ele já trouxe todos os arquivos, todas as dependências, já está tudo instalado. Node modules também está instalado, beleza? Então, aqui no pack de JSON, a gente tem um comandozinho aqui de start para ele executar a nossa aplicação. Então, eu vou executar a nossa aplicação com esse comando, tá? Só para a gente poder ver. Então, npm start para a gente ver a aplicação React rodando aqui. Então, beleza, pessoal. Está aqui a nossa aplicação rodando, a aplicação default do React. Aqui a gente não mexeu em nada. Agora, imagina a seguinte situação. Eu quero compartilhar essa aplicação aqui com outra pessoa, mas essa pessoa não tem o Node instalado no computador. Só que a gente precisa do Node para rodar aqui a nossa aplicação React, né? A gente precisa poder rodar. Quando a gente clona lá o nosso repositório, a gente precisa rodar o npm install para instalar as nossas dependências. Depois, a gente precisa iniciar a nossa aplicação rodando o npm start, mas essa pessoa não tem um Node instalado na máquina dela. Como é que a gente pode utilizar o Docker para facilitar esse processo aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui a minha aplicação, beleza? E agora, a gente vai criar uma imagem personalizada para essa nossa aplicação aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai criar um arquivozinho aqui na raiz do projeto. Então, criar um arquivo chamado Dockerfile. Só assim, sem extensão, sem nada, beleza? Então, Dockerfile. E aqui, a gente vai definir algumas dependências, alguns passos que a gente vai precisar ter e fazer para rodar a nossa aplicação, beleza? Então, primeiro de tudo, aqui a gente vai definir um from, que vai ser a imagem base para a nossa aplicação. No caso, a gente vai precisar de uma imagem do Node. Uma imagem do Node para rodar a nossa aplicação. Então, a gente diz aqui que a nossa imagem da nossa aplicação vai utilizar como base a imagem do Node. E aqui, a gente pode passar várias versões do Node. O Node 16, por exemplo. Tem um que é bastante utilizado, que é o Node Alpine, que é uma versão bem mais leve do Node, que ele traz ali só as funcionalidades mais essenciais, beleza? A gente pode utilizar esse daqui mesmo. E aqui, a gente vai definir agora um Workdir. É um diretório de trabalho. Então, isso daqui costuma confundir as pessoas, mas isso aqui é muito simples, pessoal. Por exemplo, aqui eu criei uma pasta docker-layson para trabalhar aqui, né? Onde o meu projeto vai ser salvo. Eu escolhi salvar o meu projeto aqui mesmo, na minha pasta raiz. E aqui criei uma pasta docker-layson, beleza? Esse Workdir é basicamente isso. É onde você quer salvar o seu projeto. Aqui você coloca o nome que você quiser, beleza? Então, o Docker vai criar essa pasta aqui dentro do container. Inclusive, essa extensãozinha aqui é bem interessante, que a gente consegue visualizar os arquivos de dentro do container. Por exemplo, aqui a gente tem um container de uma SQL rodando, beleza? Vou expandir aqui. A gente vai ver aqui que tem os arquivos. E percebam que ele tem várias pastas aqui como se fossem os arquivos da máquina mesmo. Então, tem um arquivo de boot, um arquivo de dev, um arquivo home, etc. Um arquivo de sistema, de user, beleza? Nesse Workdir, a gente vai definir a pasta que a gente quer trabalhar. Por exemplo, a gente poderia criar uma pasta aqui dentro do container chamada app, por exemplo, então a gente poderia botar barra app aqui. Ou então você quer salvar a sua aplicação dentro de uma pasta user aqui do container e app, por exemplo. Então, vamos ver que só coloca user, na verdade, usr barra app, beleza? Então, não tem muito segredo aqui nesse Workdir. É realmente só definir a pasta que você quer trabalhar, criar uma pasta para salvar ali o seu projeto dentro do container, beleza? Vamos utilizar aqui só mesmo a pasta barra app. Agora, a gente precisa definir aqui alguns passos, né? Por exemplo, a gente tem aqui o arquivo do nosso projeto, né? Quando a gente clona esse projeto para a nossa máquina, ele não vem com a NodeModules. Pode ver aqui que a NodeModules está excluída do nosso GitHub, né? Aqui no Gitignore está aqui a NodeModules. Então, quando a gente baixar, clonar esse repositório, ela não vai vir com a NodeModules. Então, eu vou até deletar aqui para a gente ver o que a gente tem que fazer. Então, para rodar aqui a nossa aplicação, a gente não pode mais dar só um npm start, né? Se eu dou um npm start, ele vai dar erro aqui porque a gente precisa primeiro instalar as dependências do nosso projeto. Então, quando a gente roda o npm install, ele vai lá no package.json e vai baixar todas as dependências do nosso projeto. Lembra que a gente definiu uma pasta app lá dentro do container, beleza? E nesse primeiro momento, essa pasta app está vazia. Então, para a gente executar o nosso projeto dentro do container, a gente precisa dos nossos arquivos do projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o arquivo package.json, beleza? Lá para a pasta app do meu container, beleza? E aqui, a gente pode copiar tanto o package.json quanto o package.lock. Então, você poderia fazer assim, copiar o package.json para a app e copiar o package.json para a app, beleza? A gente pode também fazer da seguinte forma, só coloco um asterisco aqui. Então, ele vai copiar todos os arquivos que começam com o package e terminam com o .json para dentro do nosso diretório de trabalho. Tendo esses dois arquivos aqui, a gente já consegue executar um comando, né? Então, a gente consegue executar o run, o npm install, que aí ele vai instalar todas as dependências para a gente dentro do container, beleza? Da mesma forma que a gente estivesse rodando o npm install aqui fora. Então, beleza. Rodeu o npm install e instalou todas as dependências para mim, agora eu preciso dos meus outros arquivos, né? Então, eu preciso da minha pasta src com todos os arquivos do meu projeto, todos os restos dos arquivos depois que eu instalar as dependências. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso copiar aqui agora tudo, então, ponto e jogar lá dentro da pasta do meu projeto, beleza? E aqui, a gente pode usar o seguinte, pessoal, a gente pode utilizar tanto ponto ou botar o nome como eu tinha colocado ali, que ele vai entender aqui que é para jogar na pasta que a gente definiu aqui para trabalhar. Depois de instalar as dependências, eu copiei todos os arquivos do meu projeto para dentro do container. E agora, a gente precisa expor a porta desse container para a gente poder acessar. Lembra daquele exemplo que a gente tinha que abrir a portinha lá no container para poder ter acesso? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente pode expor, então, expose aqui a porta 3000, tá? Que é a porta, geralmente padrão, que roda o React aqui. Então, a gente vai expor a porta 3000 aqui e agora a gente só precisa rodar o comando que a gente utiliza para iniciar a nossa aplicação. E aqui, a gente vai passar o CMD. A única diferença entre o run e o CMD é que o CMD só pode ter uma vez para cada Dockerfile. Então, geralmente é o comando que a gente usa para iniciar a nossa aplicação, beleza? E aqui a gente vai passar como array. Como assim? Aqui no run a gente rodou npm e tal, então, cada uma dessas palavras aqui seria um elemento do array aqui no CMD, beleza? Então, o comando que eu utilizei para iniciar o meu projeto React é npm. Aí, aqui eu vou passar o start, beleza? E ele vai iniciar a nossa aplicação. Com isso, a gente já criou o arquivo Dockerfile para gerar a nossa imagem do nosso projeto. executar isso daqui. Vamos aqui no terminal, na raiz do nosso projeto e primeiro, a gente vai ter que construir a nossa imagem baseada nesse arquivo aqui de configuração, beleza? Então, como é que a gente faz? A gente vai rodar o Docker Build e aqui a gente passa o caminho do nosso Dockerfile. No caso, a gente já está na raiz, a gente pode passar só um ponto que ele vai entender que aqui na raiz do projeto existe um arquivo Dockerfile e ele vai utilizar esse arquivo para buildar a imagem para a gente, beleza? E detalhe aqui, pessoal, que a gente precisa passar aqui o barro aqui na hora do copy, Quando a gente vai passar um arquivo específico aqui, a gente precisa passar o ponto barro. Aqui vai funcionar perfeitamente que ele vai copiar tudo para lá, beleza? Então, o único detalhe aqui é acrescentar o barro aqui. E aqui, antes de buildar, a gente consegue passar uma tag, uma flag, né, menos T, para a gente dar um nome para a nossa imagem, beleza? eu vou chamar essa imagem de meu app, por exemplo, beleza? E agora a gente passa o ponto indicando que o Dockerfile está aqui na parte da nossa raiz, beleza? Então, vou dar um enter aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, então ele vai passar por aqueles passos, vejam só que ele está baixando a imagem do Node, lá do Docker Hub, e vai executar todos os passos aqui que ele precisa para baixar essa imagem do Node, beleza? E aqui a gente consegue ver os outros passos que a gente definiu. então, o WorkD a gente definiu barra app, beleza? Aqui agora ele está copiando o package.json lá para a pasta do nosso container e agora ele está rodando o npm install e aqui vai acontecer igual quando a gente roda o npm install na nossa máquina normal, ele vai baixar lá todas as dependências do nosso projeto. Vou dar uma acelerada aqui porque esse processo também demora um pouco. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de buildar a nossa imagem, beleza? Vamos ver aqui na extensão, perceba que ele não subiu nenhum container, tá? Mas aqui a gente já pode ver que nas imagens que a gente tem no nosso computador a gente já possui uma imagem aqui meu app que foi o nome que eu dei aqui na hora de buildar a imagem, né? Perceba também que agora a gente tem uma imagem do node, né? Porque a nossa imagem do meu app precisa da imagem do node aqui como base para rodar, beleza? Então agora a gente consegue rodar um container utilizando a nossa imagem tranquilamente. Eu vou aqui na aplicação, se eu atualizo aqui a página, perceba que a nossa aplicação não está rodando. Então se eu volto aqui, a gente nem instalou as dependências aqui no nosso projeto, na nossa máquina. Eu precisaria de rodar um npm install e rodar um npm start para executar a nossa aplicação, beleza? Então vamos tentar agora, já que a gente já tem a imagem do nosso projeto, vamos tentar utilizar o docker. Beleza, então para rodar um container novo, a gente coloca docker run, a gente pode pôr um nome aqui, então name vai ser o nosso react app, beleza? A gente não precisa mais passar variáveis de ambiente igual a gente fez no MySQL, beleza? Lembra daquele detalhe, então, que o nosso container vai ser, vai liberar a porta 3.000, né? Então a gente precisa fazer o bind da porta 3.000 da nossa máquina com a porta 3.000 do container, senão não vai funcionar. Então a gente passa só a flag menos p aqui para a gente definir as portas. Então a porta 3.000 da minha máquina vai se conectar com a porta 3.000 do container, beleza? E agora a gente só precisa passar a imagem que a gente quer, né? Lembra que a gente passou a imagem do MySQL para rodar um container com o MySQL, agora a gente quer rodar um container com a nossa imagem que a gente acabou de criar. Então está aqui a nossa imagem, meu app, a gente pode passar ela aqui, meu app. Então eu vou enter aqui, olha lá, ele já vai executar aqui para a gente a nossa aplicação react, tá? Você viu que foi bem rápido porque a nossa imagem já está no nosso computador aqui, já está buildada, então ele só vai subir o container. Vamos esperar aqui, está lá. Assim como a gente fez no npm start na nossa máquina, ele trouxe aqui todas as informações da aplicação react rodando, ele diz aqui que está rodando no localhost 3.000, tá? Eu vou voltar aqui para a aba do navegador no localhost 3.000, se eu executo aqui, está lá a nossa aplicação rodando, a gente consegue trabalhar aqui de dentro do container, beleza? A nossa aplicação está rodando no container, a gente não precisa necessariamente nem ter o node instalado na nossa máquina, porque aqui a gente está rodando o node através do container também. Show demais, hein? Então é isso pessoal, vou parar esse vídeo por aqui, como a gente viu até agora, a gente já consegue trabalhar bastante coisas no nosso projeto utilizando o Docker, beleza? Faltam algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês, mas para esse vídeo não ficar muito longo, a ideia era que fosse só um vídeo de introdução, eu vou parar ele por aqui, mas no decorrer do desenvolvimento do nosso projeto Fullstack, a gente vai abordar um pouco mais de detalhes sobre o Docker, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários qualquer feedback, se ficou meio confuso o que eu falei aqui, se eu passei por algum ponto que eu não expliquei o que é, deixe aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder vocês o mais rápido que eu puder. Espero que vocês tenham gostado, estou muito ansioso para a gente começar o nosso projeto Fullstack, espero que vocês também e eu vejo vocês nas próximas, beleza? Valeu!